Olha só, a traição é uma atitude indigna. O que a Bíblia diz em Provérbios 3,29? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. A traição é uma atitude reprovável. É como apunhalar pelas costas a quem pela frente se devolta a amor. É puxar o tapete de quem só recebia elogios. O apóstolo Paulo menciona Alexandre, o latoeiro, que ele causou muitos males, em 2 Timóteo 4,14. Foi esse homem que delatou o apóstolo Paulo, o que culminou em sua segunda prisão e, consequentemente, o seu martírio. Não é fácil ser traído. Não é fácil lidar com gente que rasga desabridos elogios pela frente e faz levianas acusações pelas costas. não é fácil. Não é fácil enfrentar os embaixadores da infidelidade que torcem para você cair e riem quando você chora. Não é fácil ser vítima daqueles que aplaudem quando você sofre e demonstram pesar diante de suas vitórias. Salomão deixa claro que o indivíduo sábio não maquina o mal contra o seu próximo. Quando este deposita nele a sua confiança, Judas Iscariote ficou estigmatizado como um traidor. Sua biografia ficou manchada. ele terminou indelevelmente marcado como um homem que passou pela história como um hipócrita que tinha belas palavras nos lábios e mais horrendas atitudes no coração. Judas chamava Jesus de mestre e acabou lhe dando um beijo na face. Mas escondia uma traição vergonhosa por trás dessas palavras por trás desses gestos. Nós possamos guardar esta palavra no nome do Senhor e que o Senhor nos guarde na traição.